Música 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 Vem fazendo sempre a sua parte, promovendo a sua arte, medicina, fala do rei Que isso faz sentido, diz que dói, que dói O futuro e o futuro é super-herói É partido, não, tudo pra super-bactéria e capinal, ele pega a base e destrói Gente também, gente do Brasil Tanto roubando o Brasil Gente competente do Brasil Tanto roubando o caminho Gente também, gente do Brasil Eu tô roubando o caminho Gente competente do Brasil Eu tô roubando o caminho Eu tô roubando o caminho Eu tô roubando o caminho